Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre qual o valor normal da glicose no sangue, da glicemia sanguínea. Esse é um dos exames mais solicitados quando as pessoas realizam exames de rotina exames de check-up. A literatura médica considera valores de glicemia em duas ou mais ocasiões, iguais ou maiores do que 126 como diagnósticos de diabetes. Valores entre 100 e 126 são considerados pré-diabetes. Um dado interessante é que o médico norte-americano Dr. Richard Bernstein, que é um médico de 84 anos, médico norte-americano que convive com o diabetes desde os 12 anos de idade. Portanto, ele tem o diagnóstico de diabetes do tipo 1 desde os 12 anos de idade. Esse médico, que tem uma larga experiência com o tratamento dessa doença, já tratou milhares de pacientes com essa doença, considera que o valor normal da glicose no sangue para adultos é de 83 miligramas por decilitro. Um valor bem menor do que aquele considerado pela literatura. A literatura considera que valores abaixo de 100 são considerados normais. Vamos ver se faz algum sentido essa afirmação do Dr. Richard. Vamos ver alguns dados da literatura. Esse estudo aqui de 1999, já é um estudo mais antigo, que fez um acompanhamento de 22 anos, ele constatou que valores de glicemia maiores do que 85 estão relacionados com o risco de morte por doença do coração maior. Então, desde 1999, já se sabe que valores acima de 85 apresentam risco de morte por doença do coração maior. Esse outro estudo aqui, de 2005, com uma população mais seleta, uma população de pacientes com doença cardiovascular, encontrou mais mortes mesmo em níveis ainda mais baixos de glicose. Vejam aqui, nesse gráfico, mesmo aqueles que tinham uma glicemia entre 60 e 79 apresentavam uma taxa de morte maior do que aqueles com glicemia menor que 60. aqueles com uma glicemia de 80, 89, por exemplo, também apresentavam taxas de mortes mais altas do que aqueles com glicemia abaixo de 60. Porém, temos que lembrar que essa é uma população selecionada com doença cardiovascular, mas, claro, isso tem relevância para aquelas pessoas que têm doença cardiovascular. Esse outro estudo aqui, mais recente, 2011, constatou que níveis de glicemia entre 91 e 99, entre as pessoas que têm esses níveis, o risco de desenvolvimento futuro de diabetes é maior. Esse outro estudo aqui, encontrou que níveis acima de 95, o risco de diabetes também é maior. Então, como é que vamos considerar valores abaixo de 100 normais, se determinados valores já estão relacionados com o risco de doença maior? Não faz muito sentido. Agora, talvez um dos estudos mais importantes que eu tenho para mostrar aqui é esse estudo aqui, publicado em 2017, que analisou uma amostra de 12 milhões de coreanos adultos. E esse estudo encontrou que níveis de glicose entre 80 e 94 estão relacionados a menos mortes. E níveis de glicose acima de 94 estão relacionados a mais mortes. Então, um estudo bem importante, bem impactante, com mais de 12 milhões de adultos. Chegou a essas conclusões. Acima de 94, o número de mortes já é maior. Então, como vamos considerar que valores abaixo de 100 são normais? Se valores acima de 94 já causam mais mortes? Vejam aqui nesses gráficos como essa mortalidade varia de acordo com a faixa etária. Para pessoas mais jovens, entre 18 e 34 anos, por exemplo, vocês veem que a mortalidade é menor numa faixa abaixo de 90. Ou seja, para pessoas entre 18 e 34 anos, é ideal que a glicemia esteja abaixo de 90. Já para pessoas com mais idade, uma glicemia em torno de 90 parece ser aquela glicemia que confere a menor mortalidade. Então, é isso aí, pessoal. Gostaria de trazer esse novo dado aqui, essa nova informação para vocês. Recomendo que vocês procurem manter níveis de glicose, pelo menos em torno de 90. Mais recomendável é que esteja abaixo de 95. Como esse grande estudo aí demonstrou que valores de 95 para cima estão associados com mais mortes. Então, é melhor que valores menores do que esses sejam almejados. E claro, se você tem doenças cardiovasculares, talvez valores ainda menores sejam recomendáveis. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você. Se você acha que esse vídeo é útil para outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que gostam de fazer exames de rotina. Que até podem estar pensando que seus valores estão normais. E se você quer ajudar essas pessoas a ter mais esclarecimento sobre o assunto, por favor, envia esse vídeo também para outras pessoas. Se você ainda não assinou aqui o nosso canal, por favor, assine. E tudo de bom para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.